Aonde era? Não era do time do biguá não Biguá é seleção Não é essa selecinha não, é seleção, é coisa grande E olha no que que se transformou Olha quando ele amarelhou na copa Depois quando ele cortou o cabelo igual a mamãe cortava o nosso Queimou o dedo, que todo mundo ficava olhando a feira do cabelo, esqueci do pé Ele foi muito inteligente Ele cortou o cabelo feio e os jogadores ficavam olhando no cabelo Nossa que feiura e ele passava a bola Distraia a turma É o fenômeno Não desistiram Ah como é importante uma mãe que fala para o filho Não desista Leia em 2 Macabeus verso capítulo 7 inteirinho A mãe dos sete filhos Diante do rei E a única coisa que queria é que aqueles filhos comessem carne de porco Que aqueles filhos negassem Deus e ela falava E o autor sagrado diz assim Ela com a sua alma varunil Varunil é de homem Paraibana Mulher macho Mulher macho do senhor Se bem que lá paraíba é o estado que é mulher macho O nome paraíba é feminino Mas é aquela mulher de fibra A mulher de alma varunil